Pense duas vezes, antes de desistir, não pare e lute, é tempo de vitória. Você pode sim, você consegue sim, você tem poder, Deus habita dentro de você. Pense duas vezes, antes de desistir, não pare e lute, é tempo de vitória. Você pode sim, você consegue sim, você tem poder, Deus habita dentro de você. Pede bem a sua vitória, profetize que acontecerá. Tua boca é a boca de Deus, que falou, que tudo se fez, que mandou, que tudo apareceu. Já decidi, não vou mais desistir, Cristo é quem vai comigo. Vou caminhar, o alvo vou acertar, a flecha é o meu Deus. Já decidi, não vou mais desistir. Já decidi, não vou mais desistir. Não vou mais desistir, Cristo é quem vai comigo. Vou caminhar, o alvo vou acertar, a flecha é o meu Deus. Já decidi, não vou mais desistir. Já decidi, não vou mais desistir, Cristo é quem vai comigo. Já decidi, não vou mais desistir, Cristo é quem vai comigo. Por que, o alvo eu acertou, Cristo é quem vai comigo. Já decidi, não vou mais desistir, Cristo é quem vai comigo. Oh, oh, oh Oh, 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 oh